Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje eu vim trazer pra vocês sobre o teste que eu fiz com uma das motos das Zontes na rua, né? Uma das poucas motos que eu consegui andar. Eu andei, na verdade, com apenas três motos, que foram a V na rua, né? E a S com a GK dentro do circuito interno. Porque o evento começou meio tarde, aí até todo mundo terminar de gravar. Foi complicado, foi correria. Mas, enfim, eu vim trazer aqui pra vocês a gravação que eu fiz sobre a linha V350. E dar o meu feedback sobre o que eu achei da dirigibilidade e sobre a ficha técnica e a resposta do motor dessa moto, beleza? Mais uma vez, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da linha Zontes aqui no Brasil. Mais uma vez, seguro, se você for fazer um corto Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele. Chama o Lelay e fala que veio pelo Garage Notícias pra adorar. Mais uma vez, tem muita gente que falou que só porque eu fui chamado pro evento, eu não me posicionei sobre o preço. Isso é uma grande mentira porque ontem, ontem mesmo, eu já fiz um vídeo e já dei a minha opinião sobre os preços. E qual é... que na minha opinião não foi uma boa estratégia adotada pela JTZ. O vídeo tá aqui no canal, fique à vontade pra assistir, o vídeo tá valendo muito a pena. Todo mundo que assistiu gostou do vídeo e entendeu o meu ponto de vista que eu trouxe lá, porque eu também não concordei assim com os preços, beleza? Convido você pra assistir, tá aqui no canal, beleza? Bora lá então. Bom, como vocês estão vendo aí, estamos já sob a 350V da Zontz, na nossa frente tem a linha 350X, se eu não me engano. A scooter ali no lado esquerdo, a GK da nossa, na nossa esquerda principalmente. E vamos dar uma volta na rua agora pra ver como que vai ser a resposta da moto, como que é a ciclística e tudo mais. Mas, já posso adiantar pra vocês que das três que eu andei a V, é a que tem a ciclística mais interessante. É uma moto muito leve, meus amigos, não tem como, tá? Você nem sente os seus 170kg, né? De peso cego por ordem de marcha, agora eu não me lembro quanto, se não me engano eu acho que ela tem um 180. Mas, é uma moto bem leve, bem na mão, você não sente muita dificuldade assim pra dirigir. É uma moto bem interessante, tá? Como vocês podem ver, olha a hora que eu fui andar com a moto na rua, que você já pode reparar que tá meio escuro já, né? Por mais que ainda esteja de dia, mas ainda tá bem escuro. Que tá tão escuro que já dá pra ver as iluminações ali nos comandos acesas. Eu vi alguns testes, ride de alguns canais falando a respeito da iluminação dos comandos, que não dava pra ver porque tava de dia. E ali, se você der uma reparada, dá pra ver um pouco. Então, eu já tava quase na hora de ir embora, quando eu consegui andar na minha primeira moto. Só pra vocês terem uma ideia de quantas pessoas tinham no evento. Mais uma vez, eu quero agradecer ao JTZ pelo convite. E como vocês estão vendo, fizemos um trecho bem curto, né? Um trecho ali dentro da cidade. Tinha muito trânsito, tinha muito carro. Também tinha vários sinais. Então, a gente não podia dar uma acelerada, dar uma curtida na moto, assim, de verdade mesmo. Não dava pra passar de 100 por hora. Porque é uma via urbana, né, meus amigos? Mas, deu pra sentir bastante a moto, como é que é a resposta dela no dia a dia. A moto é, sem sumo de dúvidas, muito interessante. Muito na mão. Você não sente o peso dela em momento nenhum. O câmbio dela tem uma facilidade absurda de engate. É seis marchas, mas é muito fácil, sabe? O manuseio dessa moto é muito interessante. A moto é linda, é pequena. Tem ali, enfim, a ciclística dela é sensacional. E sem falar também que o monobraço dessa moto chama muita atenção. Você passa nos carros, a galera abaixa até o vidro pra ver a moto. Não por causa do monobraço em si, mas é porque a linha V, ela chama muita atenção. Olha a GK ali, do lado direito. Pra mim, foi a que roubou a cena no evento, tá? Eu andei na GK, mas não deu pra gravar, porque já tava muito escuro. Vocês não iam enxergar nada. Então, não deu pra gravar, infelizmente. Mas a linha V, como vocês estão vendo aí, é uma moto que me agradou demais. Inclusive, eu vi alguns vídeos de proprietários falando que essa moto era a melhor moto das Hondas aqui no Brasil. Olha, eu andei na R, eu andrei na V. Não a R agora, né? A 350. Mas eu tinha andado na R 310. Mas eu andei agora na V 350. Eu vou falar pra vocês, meus amigos. O motor dela, por mais que seja um monocilíndrico, ele não tem uma vibração tão forte assim. É uma vibração bem baixa, sabe? Você não sente muito. É uma vibração ok, sabe? Pro motor de 41 cavalos, é uma vibração ok. Tem uma resposta muito boa. Ela é muito esperta. É uma moto, sem sobra de dúvidas, impecável na sua construção e tudo mais. O preço já é outra coisa, né? O preço já é papo, que eu já discuti no outro vídeo, já falei tudo que eu acho sobre a estratégia que a JTZ adotou. Com esses modelos aqui no Brasil, convido você pra ir lá assistir. Mas de resto, tanto na construção, quanto na dinâmica de pilotagem da moto, a proposta da moto em si é fora de base, mas também... Ela tem esses protetores ali, pra não deixar caso a moto caia, né? Já vem de fábrica também. O painel, por mais que é um painel TFT e pra muitos ainda não é um painel... Por incrível que pareça, falaram que o painel é simples, né? Mas, cara, eu não achei esse painel simples em nenhum momento. É um painel lindo. É um painel que, mesmo durante o dia, no sol forte, a galera falou que sim, que você consegue enxergar muito bem. E ele também não fica cortando quando a GoPro tá filmando. Vocês viram ali que a imagem fica o tempo inteiro estática. É muito interessante. Mostra a temperatura, nível de combustível. Enfim, cara, é outro patamar. Não tem como comparar. É o line-up mais lindo, mais bem construído e mais tecnológico que já foi lançado aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, tá? Pelo menos a linha V, que foi a que eu andei, me chamou muita atenção. Porque ela tem uma ciclística muito interessante, muito show de bola. E pra mim, e pra quem andou lá no evento, a V, por incrível que pareça, roubou a cena, meus amigos. Vocês acreditam nisso? Muita gente disse isso. Cara, eu vim aqui pra V a GK, eu vim aqui pra andar na S, mas a V, pra mim, roubou a cena. E, cara, muita gente achou isso, por incrível que pareça. Por mais que tinha a S, a S ela tem uma dificuldade, eu também tive uma dificuldade muito grande de passar marcha na linha S. Pode ser por conta de costume e tudo mais. Mas, na V, você não passa isso de jeito nenhum. É outro patamar. Gente, sério mesmo, não tem nada comparado a essa moto, principalmente aqui na baixa aceleridade em construção. Não tem, gente, não tem. Vá e confira a moto de perto. Agora, o preço já é outros 500, né? O preço, eu acho que a JTZ tinha que ter abordado de uma forma diferente esse lançamento. dado ao jeito que foi a recepção do outro lançamento. Eu acho que esse lançamento precisava ter uma recepção melhor, né? Precisava ter feito uma abordagem mais diferente. Mas, infelizmente, vimos esses preços aí que não foi bem recebido por muitas pessoas. E eu também acho que o preço poderia ter sido muito, muito melhor, tá? Mas é isso, tá? Esse foi o meu feedback sobre a moto. Eu achei a moto muito interessante, muito bem construída, tá? Mas, em relação a, assim, se vale a pena ou não, aí vai de cada um. Particularmente, eu não sei o que a galera vai fazer, tá? Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. Fiquei com Deus. Muito obrigado a todo mundo que ficou no vídeo até agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixar vocês com o Motovlog aí até o retorno na JTZ, beleza? Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.